Eu quero falar sobre um tema que eu já comecei a falar essa semana e a gente vai falar muito disso. Por quê? Precisamos ficar vigilantes. Como eu já falei para vocês e vocês vão ver isso muito nos grandes jornais da capital, nos grandes jornais do Brasil, muita gente vai falar sobre a questão do combate à dengue. E você pode fazer o seu papel nisso. Por isso, você tem um papel primordial, porque 90% dos focos do Aedes aegypti é dentro da cidade, é na sua casa. E o que acontece? Está vendo esse clima de chuva que está aqui em Arco Verde? Ou melhor, que está em toda a nossa região, a chuva vem, bate, fica aquela pocinha de água, às vezes num pneu que está lá encostado, às vezes numa tampinha de garrafa, sabe? Às vezes numa plantinha que está lá e no outro dia vem o sol e aí você pensa, ah, mas o sol está de rachar, a água vai evaporar. Será? É justamente nesses locais que o mosquito gosta de colocar os seus ovos. E aí o que acontece? Você termina ficando doente e eu vou dizer, chikungunha, dengue ou doencinha para derrubar um, viu? Não queira não. Olha, eu não desejo nem para o meu pior inimigo o negócio. E olha que eu nem tenho. Mas eu vou dizer uma coisa, não queira não. Só quem sabe o que é ter uma chikungunha ou doencinha miserável. É quem já teve. Dengue pode matar e você pode ser uma arma eficaz contra essa doença. Vamos conferir? Olha, a Prefeitura de Arco Verde, nesse período de temperaturas elevadas e aumento de chuvas, estão fazendo campanhas, buscando, entrando na casa das pessoas, cuidando, fazendo todo esse trabalho de mostrar às pessoas o que tem que ser feito para combater o Aedes aegypti. Lembrando que qualquer sintoma suspeito de dengue, você deve procurar uma unidade de saúde mais próxima. Não tomar remédio por conta própria. Às vezes você quer tomar um remédio para dor, às vezes quer tomar um remédio porque está com uma dor de cabeça muito alta, uma febre está alta demais e aí termina se complicando. Todos devemos combater os focos e aumentar a atenção aos sintomas. Está aí, olha, você está conferindo aí nas imagens. O agente de saúde chega na sua casa, receba ele bem, ele é preparado. Olhe direitinho para ver se ele está lá com o crachazinho da Prefeitura, o nome, porque tem muita gente que aí, uns cabra safado, que sabe, gosta de pegar peças. Então, olhe antes. Quem é? Olha, aqui é da Prefeitura. Queremos ver aí como é que está, para combater a dengue. Olhe direitinho o nome, se está com colete da Secretaria de Saúde, os agentes de endemias. Mas trate ele bem, deixe ele entrar na sua casa que ele vai lhe mostrar como é que faz para cuidar, tampar a caixa d'água, olhar direitinho, colocar até o produtozinho lá. Olha, está vendo? Uma latinha dessa aí, uma latinha dessa, jogada no lixo assim, pode ser que a dengue esteja lá. Então, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar da nossa casa, vamos combater essa praga miserável para que a gente não possa ter essa doença dos diabos. Porque eu vou dizer, eu já tive, não recomendo para ninguém, olhe para mim, levantar da cama dava um trabalho, porque era uma dor em todo canto. E a dor que dava na cabeça, parecia que começava daqui, vinha para aqui, dava vontade de quebrar tudo, viu Dudu? E a febre alta demais. Então, sintomas de dengue, procure um posto de saúde, procure um hospital mais próximo, uma UBS, deixe ser examinada pelo médico, até porque existem vários sintomas da dengue. E a pior delas, pode levar você ou alguém que você conhece à morte. E é isso que a gente não quer, tá bom?